No vídeo de hoje eu falarei sobre ambientalismo, conservadorismo e livre mercado. Você vai conferir mais alguns dos temas que são abordados por Roger Scruton no livro Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta. Sempre que falamos de sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente, corremos um sério risco de despertar a fúria dos viciados em consumismo, desperdício e luxo. Ambientalistas estão acostumados com essa hostilidade, no entanto, o que eles não percebem é que essa hostilidade é a mesma destinada aos conservadores quando tentam argumentar que as tradições, os valores e os bons costumes devem ser preservados de geração em geração. Ambientalistas e conservadores estão em busca de motivações para proteger o nosso legado compartilhado, que hoje está ameaçado por causa das ações destrutivas de pessoas que receberam uma herança e não estão sabendo proteger essa herança para repassar para as futuras gerações. Nas próprias palavras de Scruton, conservadorismo e conservação são dois aspectos de uma única política de longo prazo. gerenciar recursos e assegurar a sua renovação. Dentre esses recursos que os conservadores visam gerenciar e assegurar a sua renovação, Scruton nos explica que existem três categorias. O capital social, que são as leis, as instituições e os costumes. O capital material, que é o meio ambiente. E o capital econômico, que é uma economia livre sob o regime das leis. Nessa proposta, a ideia não é reorganizar toda a sociedade em busca de um único objetivo, como fazem os revolucionários, por exemplo, ao tentar modificar tudo em nome da igualdade. Não, a proposta é muito mais modesta e tem como principal objetivo resguardar as futuras gerações ao mesmo tempo que mantém a ordem. Por se tratar de uma proposta não muito ambiciosa, o conservadorismo é visto por muitas pessoas como um fracasso. Elas alegam que a desordem sempre vai existir, por isso todo o trabalho terá sido inútil. Mas Scruton argumenta que a medicina não é inútil apesar da morte ser inevitável. E por isso, o conservadorismo também não é inútil apesar da desordem ser inevitável. Porque o propósito, o objetivo do conservadorismo é justamente manter pelo maior período possível a vida e a saúde de um organismo social. Para o conservador, a política serve para a manutenção e reparo dos sistemas que se autocorrigem quando estão diante de um problema destrutivo. Ele prefere, por exemplo, que um problema seja resolvido pelo mercado do que pelo Estado. Mas isso não é porque o conservador tem uma crença religiosa de que o mercado é a solução para todos os nossos problemas sociais e políticos. Não é um culto ao mercado. É apenas o entendimento de que o mercado é um sistema autorregulador e por isso ele é capaz de enfrentar e superar alguns problemas se ajustando conforme as necessidades. Scruton diz que alguns auto-intitulados conservadores são muito criticados e com razão por passarem a ideia de que o livre mercado é a solução para todos os nossos problemas. Como se a gente tivesse que escolher entre liberdade individual e controle estatal. Mas Scruton vai dizer que o livre mercado também precisa do Estado de Direito porque afinal a mineradora que decebe uma montanha ou a madeireira que devasta uma floresta tropical ou os fabricantes que produzem milhares de garrafas plásticas todos os dias também estão obedecendo o livre mercado e a não ser que sejam monitorados eles vão destruir a nossa herança em comum. No livre mercado muitas pessoas optam por repassar os custos das suas ações para terceiros. Scruton dá um exemplo. Um homem que produz esculturas de mármore. Para extrair a matéria-prima ele explode costas rochosas que ficam na sua propriedade. Porém essa ação provoca tremores na superfície que acabam danificando, comprometendo o alicerce da casa do seu vizinho. Nesse caso, os custos das ações econômicas desse homem também serão absorvidas pelo vizinho. Esse é o tipo de problema que temos atualmente relacionado ao lixo. Nesse aspecto o mercado não resolverá o problema sozinho porque resíduo é o tipo de custo que todo mundo quer repassar. Nossos maiores problemas ambientais são porque estamos esgotando os nossos escoadores como oceanos, rios e solo despejando sobre eles uma quantidade gigantesca de resíduo que eles não conseguem absorver e nem reciclar. Por isso precisamos de leis que obriguem os fabricantes a arcar com os custos das suas ações e de modo algum repassar esses custos para pessoas inocentes. Mas é importante fazer um adendo. Scruton não defende um estado inchado e cheio de leis disfuncionais como é o caso do Brasil. Ao contrário, ele diz que as leis precisam ser claras e os juízes precisam ser imparciais para que a lei seja cumprida para todos. Porque o cumprimento da lei visa não apenas fazer justiça mas também dar exemplo para que nenhuma outra pessoa queira ficar fazendo esse tipo de ação de repassar os seus custos para terceiros. porque ela sabe que se o fizer, ela será punida. Nas palavras de Scruton, embora os mercados não possam resolver todos os nossos problemas ambientais e de fato eles respondem por alguns deles, as alternativas contrárias são quase sempre piores. Ainda que seja necessária a ação do governo para resolver muitos dos nossos problemas, não podemos esquecer que eles também são os causadores, os criadores de muitos outros problemas. Alguns governantes favorecem grupos, setores e empresas através de subsídios e auxílios dos mais diversos, o que permite que essas empresas repassem os custos das suas ações sem muita dificuldade. Além do mais, essas ações de cima para baixo onde o estado toma a frente costuma tirar a responsabilidade do cidadão comum que deveria ser o primeiro a se importar com o seu lar. Scruton diz que na Inglaterra, onde ele cresceu, se uma pessoa jogasse um papel de bala no chão era chamado de porco, porque os próprios moradores é que realizavam a limpeza das ruas. Se por algum motivo, em uma semana, os moradores não conseguissem realizar a limpeza, tinha um grupo de escoteiros na cidade que fazia o trabalho. Mas hoje isso é responsabilidade do governo. E quando o governo tomou a frente e pegou essa responsabilidade, ele tirou totalmente esse espírito cívico das pessoas. Esses grupos praticamente entraram em extinção. E hoje o estado, que poderia estar resolvendo problemas mais graves, tem que se preocupar com varrer ruas e calçadas, coisa que os próprios moradores poderiam fazer. E hoje nem o estado nem os moradores fazem. Nas próprias palavras de Scruton, Então, um problema ambiental que antes era resolvido pela modesta sabedoria do coração humano permanece agora sem solução. Um outro problema das regulamentações é que uma lei mal pensada elimina um problema e cria outro. Eu até posso citar como exemplo os canudinhos. Eu já gravei sobre isso aqui no canal. Ao proibirem os canudinhos, os comerciantes passaram a usar copos descartáveis no lugar, o que só piorou. Aumentou muito a produção de lixo. Por isso, uma regulamentação coerente requer uma hierarquização conforme seu grau de necessidade. E também um valor fixo do custo da solução desse problema. Só assim a gente vai evitar ter gastos enormes para resolver pequenos problemas que afetam quase nada a vida das pessoas. E em vez disso, vamos usar essa renda para resolver desastres reais. Dito tudo isso, entendemos que o livre mercado só faz sentido se estiver dentro da oipofilia, motivação que eu tratei em um outro vídeo dessa série. Porque não apenas o mercado, mas também as tradições e os costumes são sistemas autorreguladores. E é por esse motivo que os conservadores enfatizam tanto as lealdades históricas, as identidades regionais e os compromissos que as pessoas fazem livremente apenas porque possuem afeições locais. E é sobre esses assuntos que nós falaremos no próximo vídeo dessa série. E se você gostou, eu peço que você deixe o seu like e o seu comentário, deixando a sua opinião, que isso é muito importante para que o vídeo ganhe mais relevância. Compartilha também com as pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. E se você tiver interesse em adquirir o livro Filosofia Verde, eu estou deixando o link para a compra aqui no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Lembrando que quando você compra através do meu link, você não paga nada mais por isso, mas contribui com o canal. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande beijo! Tchau! Tchau!